Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, é isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um videolog da campanha de Kerbal Space Program da nossa agência espacial. E vocês sabem que o canal do Visão é o único canal autorizado a transmitir o videolog para toda a galáxia e no último videolog eu mostrei para vocês algumas questões, a gente levantou um pouco de ciência, nós estamos com 225 pontos de ciência e nós hoje vamos fazer algumas questões aqui, vamos tentar chegar na órbita de Kerbin, e primeiro nós vamos fazer um visual survey de Kerbin nessa região aqui, DR-7, ok, porque eu quero mostrar para vocês esse avião que os nossos engenheiros inventaram, que ele tem o nome de Thursky Gamer, quem está pilotando é o Jebadaya, ok, vamos dar um launch, qual que é a grande questão desse avião? Ele tem alguns controles de voo melhorado, então ele tem uma turbina, duas turbinas aqui embaixo, ele não permite um voo vertical, porque essas turbinas não tem potência para decolar vertical, mas, deixa eu só confirmar, isso, que a turbina está empurrando para baixo, agora é a de trás, vamos decolar aqui, pronto, já decolou, ou seja, essas turbinas, elas permitem que você decole rapidamente, vamos desligar ela, vamos manter só a traseira, perfeito, estamos rodando, vamos olhar aqui no mapa, vamos pegar a região que ele estava comentando, vamos botar na navegação e vamos lá, olha como que o avião está mais estável, não por causa da turbina, porque a turbina está desligada agora, mas porque essa evolução, então, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, isso aqui é uma turbina virada para baixo e aqui é um paraquedas, esse paraquedas ele abre a 2.500 e esse paraquedas abre a 1.000, então o que acontece? se a gente precisar pousar o avião, nós temos um conjunto aqui, passamos por um lugar ali que perdeu muito rápido, aqui, acho que aqui é Tundra, aqui embaixo, nossa distância aqui, a gente precisa desbloquear alguns, atualizar alguns itens no nosso, nossa central de controle, porque a gente precisa dos conics patches, que é basicamente um controle de traçado espacial, se a gente olhar aqui hoje, não tem nenhum traço, não tem nada, isso aqui é a nossa área de controle, porque a gente tem uma antena, inclusive, vamos habilitar essa antena aqui, não, ok, vamos ativar ela, ok, controle local, precisamos de uma distância relativamente longa do lugar, e vamos tentar aumentar a velocidade aqui para ver se o avião aguenta, ele é muito estável, muito estável, muito estável, abre parênteses aqui, se alguém quiser esse avião, me avisa que eu boto o craft dele, disponível no fórum do canal do Rizão, e aí você usa ele, quando sair update para essas turbinas aqui, vai ser animal, porque... Pô, caceta, tá passando... Tá bom, Jebadaya, entendi, 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 tudo isso aqui são lugares que a gente poderia ter colocado, é... alterações, mais... bom... tá... vamos passar por aqui... Opa, estamos no x4 aqui, peraí... Ok, passamos pelo lugar... Ah, o contrato diz... Below... Ah lá, entramos na área... Crew Report... Opa... Ah, Crew Report... Vamos transmitir... Ok... Cumprimos o contrato... Por que que eu quis mostrar para vocês esse contrato? Basicamente para que... Para... Mostrar... O... A... A possibilidade que esse nosso plane tem... Que é imensa... Vamos... Vamos vir agora... Vamos descer... Opa... Vamos reduzir aqui... Um pouco... Vamos ligar... As turbinas verticais... As turbinas verticais... E... Vamos vir para cá... Ótimo... É... Um... Excelente... Avião... Para iniciantes... Porque ó... Ó... Eu consigo descer... Ó... Estamos descendo... A gente reduz aqui... A turbina... Eles baixam por completo... Tá vendo? Ó... Ó... Tem... A altitude baixando... Vamos abrir... O... Trem de pouso... É... É... Uma puta máquina... Thursk Gamer... É um puta avião... Vamos ver se aumenta a velocidade aqui... Ele... Vai tranquilo... Ah... Vamos... Soltar os paraquedas aqui... Olha lá... Tá... Reduzindo aqui a velocidade... Hum... Foi os do meio... Tava errada a posição aqui... Vamos... Vamos vir para cá... Porque senão ele vai abrir esse paraquedas aqui a mil metros... E eu quero que ele abra mais em cima da terra né... O avião... É... O paraquedas tá segurando... O avião tá segurando... Tá sendo seguro por causa do paraquedas... Vamos ver lá que a gente estiver em cima... Ó... Tá vendo? Tá vendo? Aí a gente pausa... Ok... Atmosfera... Perfeito... Beleza... Desligamos tudo... Beleza... Desligamos tudo... Aí... Soltamos o outro paraquedas... Beleza... Ok... Paramos o avião... Tranquilamente... Agora estamos... Olha lá... Porque esse cara aqui é para trocar a velocidade... E esse aqui é para segurar... Tá... E tá para o contrário... Bom... Vamos retornar agora para a nossa... Para a nossa base... E eu vou voltar ao videolog... Quando a gente estiver de volta na base... Mas é aqui... Acho que já estamos pousando aqui... Vamos ver como é que vai ser... Não vai dar... Por que que tá desse jeito? Porque dessa forma... A gente tá forçando... A aeronave a pegar a parte de baixo... Se você forçar a parte de cima... O peso da aeronave em cima do trem de pouso... Vai... Complicar... Ó... Agora ela vai pousar de boa... Viu? Pausa... Pausa... Pausa na referia... Ó... Material Studio... In Grassland... Mr. Gu... In Grassland... Ok... Tá escorrendo um pouquinho aqui ainda... Assim que ela parar... A gente vai poder... Vamos desligar as turbinas... Tomar cuidado com isso aqui para... Tomar o avião é... Um, dois... Vamos virar ele assim... Porque a gente... Bota ele numa posição aqui... Ele freia... Ai... Freia, rapaz... Freia, bicho... Isso porque os brakes estão ligados... Se eu desligar ele acelera... Porque estamos numa puta descida, né? Bom, é isso... Quando eu terminar aqui... Eu volto com o video log... Ok... Voltamos... E agora... O que que a gente vai fazer? Bom... Agora nós temos um novo... Um novo... Projeto aqui... Projeto aqui... Que é para chegar a 5 mil metros... Mas... Eu não vou mexer nisso não... A gente vai trabalhar esses caras aqui... Porque... Vamos... Vamos fazer alguns testes... E vamos fazer a órbita de... De... Kerbin... E vamos fazer um... Um satélite... Apontando para alguns lugares... Uhum... Uhum... Vamos lá... Esse cara aqui... Esse cara aqui... E esse cara aqui... Ótimo... Para a gente fazer isso... Nós vamos precisar atualizar um pouco a tecnologia... É... Nossa tecnologia... Bom... Nós vamos precisar de... Advanced Rocketry... Por que... Advanced Rocketry? Porque nós temos que... Ter esse terrier... Que é uma turbina... Para vácuo... Então vamos... Pegar a turbina para vácuo... Aqui é terrier... Uhum... Outra coisa que a gente precisa... Na verdade a gente bem... Nós não precisamos... Precisamos... Assim... Mas... É importante... Uhum... Nós precisamos aqui... De um Command Pod... Não... Deixa eu ver... O... O controle... O Fly Control... Sim... É importante... Por causa da questão dos... RCS... Advanced... Aí vem o Truster Block... Né... Mas aí já custa 90... Tá... Aviation... Não... General Construction... Não... Não... Nesse momento... Basic Fuel Systems... Tá... E Propulsion... Rocketry... Oscar Fuel... Fuel... De... Oh... Vamos lá... Aqui a gente tem o que mais? O... Tanque... Propolente... E... Tá... Algumas coisas aqui... Bom... Vamos... Vamos vir aqui agora para a montagem... O que que nós vamos montar nesse momento aqui? Hum... Mas a gente vai precisar do outro item lá... Vamos... Vamos... Vamos sim... Pera aí... Vamos... Vamos pegar a tecnologia aqui... De... Early Command... Modulus... Hum... Fly Control... Para a gente colocar esse cara aqui... Hum... Basic Fuel Systems... General Construction... General Construction... Não... Vamos lá... O que a gente vai fazer? A nossa missão... Que o governo nos passou... É basicamente o seguinte... Vamos lá... É... Ele passou para a gente a missão que é assim... Nós temos que pegar qualquer vessel... Ir para o espaço de Kerbal... Em órbita... E apontar com uma antena... Para a Lua... Para Moon... E para Mimos... São as duas luas do nosso planeta Kerbin... E aqui também... A gente tem um outro contrato que é só para apontar para Moon... E nós temos que fazer uma órbita por... Um tempo de 40 minutos... Então... Vamos lá... Primeira coisa... Vamos botar um pod... Porque como a gente ainda não tem uma rede de relays... Nós vamos perder comunicação... Se a gente for somente com uma probe... Tá... Start Retracted... Que que é esse... Deployed... Tá... Bom... O... Esse cara aqui... Probe... Ele permite que a gente faça alguns comandos... Mas... Esse cara aqui... Ele já tem uma antena de 160km... Ele já tem um SAS... Ele já permite Crew Report... Já tem um pouco de comida... Já tem um pouco de monopropolente... Então... O que que a gente vai fazer aqui? Utilities... A gente vai colocar um paraquedas... Tá muito grande isso aqui... Esse M16 aqui... Vamos colocar um paraquedas... Mesmo porque a gente não... Não tá pensando em... Ir... E não voltar... A gente quer voltar... Ah... Questões de comando... Aerodinâmico... Utilitários... Ah... Ciência... Beleza... Para a gente colocar Ciência... Nós temos que colocar um... Deixa eu ver aqui... Utility... Tô procurando aqui... Aqui... Service Bay... Ok... Vamos abrir o Service Bay... Ok... Vamos abrir o Service Bay... Vamos colocar dentro desse Service Bay... Ciência... Vamos... Vamos lá... Ah... Science Junior... É pesado hein... Vamos botar o Mr. Gu aqui... Ah... 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 Sainz Junior... Vamos botar o Mr. Gu aqui... Bom, vamos colocar aqui agora a parte de utility também, vamos colocar uma bateria aqui dentro para que os Mr. Go vão continuar funcionando, acho que vão, deixa eu ver, vai, a gente vai testar isso antes de decolar, vamos fechar, bom, nós temos o que, uma bateria para gerar eletricidade para nós, vamos testar aqui, darkness time, Kerbin, então são 10 minutos de darkness time, ou seja, a gente vai ficar 10 minutos no escuro, a nossa bateria está descarregando em 24 minutos aqui, bom, beleza, ciência, como no Tron, 2 milhões e 500, esse aqui 1 milhão e 200, essa aqui 90 milhões, bom, vamos botar a Deflectron aqui, ah, deixa eu até aqui, open, será que tem espaço aqui, para a gente botar essa antena? se a gente botar e fechar, vamos ver se fecha, hum, não, vamos fechar aqui, se a gente botar como no Tron, vamos ver aqui, Extend, Deployed, Start Retracted, hum, vamos vir aqui, essa refletron aqui, Start Deployed, bom, de qualquer forma a gente precisa de pelo menos duas antenas, isso é fato, vamos mudar aqui, para ficar em pé, isso, a gente precisa de mais de duas antenas, né, cerramos de três antenas, porque é uma para MIMOS, uma para MUM e a outra para Kerbin, tá, beleza, mesmo porque isso não é, a gente não está fazendo o Deployed de um satélite, nós estamos fazendo um teste de rede de network, então tá, hum, agora a gente precisa de outro, o Service Bay, aqui, Junior, Cadê? Não, Science Junior, ok, vamos botar Science Junior aqui, vamos ver se a gente consegue botar dois, não. Bom, ficou meio para fora, né, eu não sei se isso vai afetar aqui, bom, vamos ver, vamos descobrir isso depois, vamos, vamos descobrir. Open, abriu, vamos ver, ok, não, vai funcionar, vai dar um pouco de arrasto de temperatura para dentro do Materials Bay, né, para dentro do Science Junior, mas não tem muito o que a gente fazer, a não ser que a gente coloque um só, bom, tá, vamos fazer um só, então, um só, nós vamos pôr mais uma bateria, importante, Open, bom, agora a gente vai colocar mais itens de ciência aqui, um barômetro, aqui, vamos colocar o Seismic, aqui, vamos colocar, cadê? Termômetro, aqui, beleza, Beleza, tá, close, as antenas já estão aqui, beleza, agora vamos lá, tanque de combustível, bom, vamos botar um tanque de 400 aqui, e turbina, a gente vai colocar a Terrier, essa aqui, ó, essa Terrier, que essa turbina é para vácuo, é para espaço mesmo, ok, vamos voltar aqui, estrutura, vamos colocar um decoupler, fechar aqui, fuel tanks, vamos botar 2 de 800, 200, vamos dar uma olhada na nossa limitação aqui, a gente vai ter uma limitação de peso em breve, vamos colocar esse cara aqui, e esse cara aqui, bom, nós já estamos com 20 partes e 13 toneladas, bem, não vai ter muito o que fazer, turbina, a suível, é a, essa dash, 210, não, é a suível mesmo, perfeito, aqui, suível, bom, nós estamos com 21 partes, o nosso principal problema é parte, não é tonelagem, tonelagem, tonelagem a gente consegue resolver, problema nosso é partes, vamos colocar agora umas tamper, isso, então vamos vir aqui, estrutura, radial, vamos colocar 3, 3, ok, nós estamos com um pouco delta V, a gente precisa de, na verdade não um pouco, mas a gente precisa de pelo menos 4.000 delta V para ir para o espaço, existem outros casos aí que dizem que é mais, menos, tal, mas, olha lá, ó, passou a tonelagem, tudo bem, a gente vai fazer um update aqui para passar a tonelagem, aqui, 27, motilha, aerodinâmicas, winglets, ok, aqui, 3, ótimo, estamos com 3, batemos 30, 30 de tonelagem, beleza, os 3 aqui, dispara esse cara aqui, vem para cá, esse decoupler solta, esse decoupler daqui, vai faltar uma peça aqui, a verdade, é, a gente vai ter que fazer o seguinte, vamos tirar essa bateria, vamos colocar um heat shield aqui no lugar, vamos ligar de volta aqui, é, mesmo, o que que aconteceu, eu tirei, ah, eu tirei, os caras estavam conectados nele, os instrumentos, deixa eu colocar de volta a ciência, barometer, aqui, aqui, e o termômetro, beleza, aí bate os 30, close, só que a gente ainda tem um problema que não tá dando, não tá dando stack aqui, mesmo eu tirando o item aqui, bom, vamos tirar uma antena, vamos deixar só duas, ah, aqui, duas antenas, para sobar um item para nós, para a gente vir, tirar esse crank de fuel daqui, e adicionar um decoupler, aí, botar esse decoupler aqui, aqui, perfeito, ótimo, bom, agora, ótimo, a gente já tá com, essa nave aqui vai se chamar, Sputnik, em homenagem ao nosso, querido inscrito do canal, e a flag da missão é essa mesmo, flag da missão, vamos salvar, vamos sair, não vai dar para a gente decolar, esse foguete, porque ele passou da tonelagem, então a gente vai vir aqui, ele vai dar um upgrade no launchpad, para a gente poder dar 140 mil toneladas, por isso que eu falo, o dinheiro vai rápido, muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil, quem vai ser o nosso piloto, Jebadaia, ok, perfeito, agora a tonelagem nossa, tá legal, vamos tirar um pouco desse monopropolante aqui, que a gente não está usando, esse combustível, bom, nós temos combustível aí, e vida, por um tempinho, o nosso life support, acho que vai ser suficiente, para a gente chegar na órbita, bom, vamos lá, esse é o primeiro lançamento nosso, em alta órbita, então, não fazemos ideia de como vai ser, vamos ligar aqui, toda a questão, trust, ok, esse cara aqui vai ligar, depois a gente vai ligar esse, vai soltar aqui, vai ligar esse cara aqui, 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 e aqui, tá ótimo, pronto, Jebadaia, vamos lá, na contagem, em 3, 2, 1, lift off, aí, conseguimos, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, estamos com um empuxo bacana, estamos com os contratos aqui, já vai começar a esquentar um pouco aqui, porque tá indo rápido, aerodinâmica já tá pegando, beleza, vamos soltar esse cara aqui, agora vamos começar a dar um pitch, a 45 graus, material estude, já tá pegando, já, 21 ciências, Mr. Gu, aqui, tamo, tamo indo bem, vamos subir um pouquinho aqui, para a órbita de 70 e pouco, ok, ó, nosso Apo Apsis está em 74, tá legal, ótimo, vamos cortar uma turbina, perfeito, vamos dar uma olhada aqui, como é que tá o nosso, vamos acelerar um pouquinho mais, e vamos, vamos aumentar um pouco a nossa, a nossa órbita, tudo bem, aí, ó, tá aumentando um pouquinho, perfeito, agora vamos esperar, vamos esperar o nosso, o nosso, foguete chegar lá, olha, chegamos no espaço, Mr. Gu, ok, crew report, transmite, vamos, vamos ligar as nossas antenas, activate, activate, bom, ativamos as antenas, bom, ok, vamos lá, estamos a 25 segundos do nosso Apo Apsis, agora vamos, a gente tem que reduzir o nosso Periapis, para, ele ficar na mesma altura aqui do Apo Apsis, então ele tem que ficar a 80 e poucos metros, aí, tamo, tamo indo, ok, ó, tá baixando o nosso Periapis, ok, vai caminhando, bora mano, go, 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 aqui, ó, tá reduzindo, agora bem, ótimo, nosso último estágio, já tamo no espaço, é isso mesmo, foguete é pra isso, lá, vamos, agora a gente vai chegar rápido, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, nosso Periapis já tá, tamo quase em órbita, agora vamos reduzir um pouquinho a velocidade, ó, entramos em órbita, entramos em órbita, vamos lá, tamo, ok, ó, tamo em órbita, awesomeness, hã, vamos ver aqui, ok, Risão está em órbita, e aí, Jebadai, como que você se sente, estando em órbita? Agora olha só, que legal, nós estamos em órbita, de Kerbin, não é uma órbita perfeita, porque nossa Apópsia tá em 112, e o nosso Periapis tá em 80, teoricamente tinha que estar 80, 80, mas, isso não é um problema, tá, não é um problema, o que a gente vai fazer agora? Nossa antena aqui, qual que é a nossa missão? Ó, bom, vamos lá, isso aqui são os estágios que a gente perdeu, normal, a nossa antena, nossa, nossa missão é, nós estamos em órbita, a gente tem que apontar uma antena, vamos lá, tá brincando que eu peguei a antena errada, ah, eu peguei a antena errada, eu peguei a antena errada, eu sabia que eu tava fazendo algo errada, deixa eu ver, activate, activate, é isso mesmo, bom, a gente vai ter que decolar de novo, pra, vamos abrir isso aqui, open, 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 não tá abrindo, por que? ué, por que que ele não tá abrindo o, 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 o service bay? Não tô entendendo, o que que eu fiz aqui que ele não tá abrindo o service bay? Bom, não sei, de qualquer forma, nós vamos ter que voltar, porque eu peguei a antena errada, de qualquer forma, a gente pegou a missão aqui, nós cumprimos essa primeira missão, então vamos, vamos esperar os 40 minutos aqui, que ele pede pra gente esperar, pra completar a missão de órbita, de Kerbin, era aquela mesma, eu comuniquei com o Tron, e eu peguei essa aqui, eu achei que as duas tinham a mesma função, testezinho básico assim, de, você só tá na órbita de Kerbin, e não tá com o negócio funcionando, bom, eu vou, vamos, opa, crew report, lá, tamo, tamo girando aqui, vamos desligar o SAS, hum, tamo sem comunicação, ou tamo sem energia, outro estágio destruído, 4 mil foi pro saco, hum, não, Bom, vamos Vamos desligar aqui O que já deu Ainda não, faltam 2 minutos Vamos andar mais um pouco Ok Perfeito, atingimos a órbita E fizemos 62.000 E 15 pontos de ciência E 75 de reputação, perfeito Agora o que a gente vai fazer A gente precisa descer Pra gente descer A gente tem que Nós estamos no Existe o cara aqui Vamos ligar aqui Esse cara aqui Existe o Apoapse E o Prograde E o Retrograde Se eu queimar aqui Fica vendo o Apoapse aqui Vou queimar aqui Ele está Aumentando Agora eu vou vir aqui E vou acelerar Ou seja A gente está acelerando No Retrograde Significa Aqui atrás Opa Atingimos já Então quer dizer Que ali a gente vai pousar A gente vai pousar aqui E se eu continuar acelerando Que é o que a gente vai fazer Eu vou trazer a órbita Pra mais próxima da gente Aqui Tá vendo Tá vindo Tá fechando a órbita Mais pra cá A gente tem bastante combustível Esse setup dessa nave Ficou muito bom Desse foguete Ok Vamos ver se a gente consegue Pousar por aqui E ok Beleza Vamos parar as turbinas E vamos acelerar aqui Apertar o V Pra gente entrar na parte orbital Ok Tá lá Já estamos em 68 mil metros Já estamos começando a descer Vamos dar uma organizada aqui Ótimo Ótimo Agora vamos acelerar um pouco mais O que aconteceu? Nossa Não sei o que aconteceu De repente explodiu Nessa Bom O nosso Red Shield Tá segurando Ó Tá vendo? Nosso Red Shield Na verdade né Ele tá segurando A entrada Na atmosfera Nossa Que estranho Ó O negócio ali Explodiu mesmo Me pergunta O que que foi Que explodiu ali? Não faço ideia Olha lá Já estamos Vindo Uma altura bacana Deploy Shoot Deploy Shoot Tá vendo? Tá com algum bug Porque ó Como é que a gente Bateu no chão A mil metros Deixa eu ver É ó Deu alguma bugada Você vê que de repente Estourou o negócio É É Deu alguma bugada Que louco Bom De qualquer forma Vamos reverter aqui Pro Pro Veículo Assembly E Eu vou encerrar Esse videolog Aqui E vou soltar Logo na sequência A parte 2 Do videolog No mesmo dia Então Eu vejo vocês Daqui a pouco Tchau